Homem é preso armado na região do entorno. O que que ele estava aprontando? Quem vai responder pra gente é o Manuel de Oliveira. Manuel, boa noite a você, bem-vindo. Oi Henrique, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, tudo isso aconteceu hoje por volta de 10h40 da manhã em Valparaíso, cidade que fica aqui no entorno do Distrito Federal. Populares ligaram para a polícia e disseram para os PMs que havia um homem armado e drogado em cima de um telhado de uma das casas ali da região. E esse homem estava trazendo então medo para todos. Os policiais foram até o local e quando chegaram viram essa cena que está aí na tela, viu Henrique? Tá lá, olha, o policial então. Primeiro eles fecharam a rua porque não sabiam o que que estavam esperando eles, né? Quando eles tomaram ciência de toda a situação, dois homens policiais subiram no telhado ali, é uma casa acoplada a um comércio e eles renderam esse homem. Agora, ô Manuel, ele estava realmente armado e tinha maconha com ele também, né? Pois é, Henrique, segundo as informações da própria polícia militar, esse homem estava realmente armado com uma pistola calibre 380. Então, os policiais quando chegaram ali e subiram no telhado, pediram para que ele abaixasse a arma, colocasse a arma no telhado. A princípio, Henrique, esse homem não quis obedecer a ordem policial, mas a negociação durou cerca de 5 minutos até que o homem resolveu colocar essa arma ali no telhado e se rendeu. Então, ele acabou sendo preso e depois da prisão, aquela revista pessoal aconteceu e havia no bolso dele uma porção de maconha. Os policiais perguntaram que maconha era aquela ali. Ele disse que era para o próprio consumo, viu, Henrique? Manuel, alguém se feriu nessa ação aí, não? Felizmente, não, ninguém se feriu. Inclusive, a polícia diz que ele não estava ameaçando as pessoas, estava apenas drogado, mas, é claro, estava causando ali um susto muito grande, né? Nos moradores da região, o pessoal que trabalha no comércio, mas a notícia boa é que ninguém se feriu, ele não disparou nenhum tiro por ali. Ele tinha passagem, Manuel? Pois é, quando ele foi perguntado pelos policiais, ele disse que já tinha passagem pela polícia por associação criminosa, mas quando a polícia puxou no sistema capivara desse homem, não constatou esse crime. Porém, ele tem sim um crime constatado de homicídio, viu, Henrique? Bem, Manuel, nós conversamos com o policial que participou dessa operação lá em Valparaíso. Vamos ouvi-lo. Estávamos em patrulhamento, no momento em que recebemos, via telefone funcional da viatura, uma solicitação de um policial que estava de folga, pedindo apoio com urgência. Deslocamos com muita brevidade ao local, onde deparamos com o autor, em cima de um telhado, uma arma de fogo, um punho. A arma essa que se trata de uma pistola calibre 380, a qual estava municiada, com a munição na câmara e também estava engatilhada, com mais 7 munições no carregador. Tivemos que negociar com o autor por diversas vezes aí, para que ele colocasse a arma no chão, haja visto aí que ele não estava obedecendo as nossas ordens, devido a estar visivelmente sob efeito de entorpecentes. Por fim, com muita insistência, ele colocou a arma no chão, demos voz de prisão, conduzimos para os riobes, para as providências legais. Apolo, bate palmas para a ação policial, Polícia Militar de Goiás. Belíssima ação, tudo contornado, ao vivasso, Manuel de Oliveira. Valeu, Manuel.